E aí pessoal, a ausência de Soares nos treinos do Grêmio e a velha pergunta, será que tem chance dele ficar? Eu conversei com alguns dirigentes do Grêmio, vou passar pra você o entendimento do Grêmio ou de alguns do Grêmio com relação a essa possibilidade. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Grêmista pra Grêmista. Mas agora é mais ágil a chance de você ter um dinheiro extra, a chance de você ter um dinheiro pra viajar, comprar alguma coisa e ter o FGTS parado. Se você tem, você tem essa chance, com mais ágil. Você vai entrar no link da descrição, vai conversar com eles e vai ter oportunidade, sem burocracia, de ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta. Tem FGTS? Tá parado lá? Mais ágil resolve pra você. Só falar com eles no link da descrição. Gente, uma das curiosidades do treino de reapresentação do Grêmio foi a ausência de Soares. Nós já havíamos falado sobre isso aqui no canal, mas essa foi uma das curiosidades do treino. Soares pediu alguns dias para ir à Europa, no caso à Espanha, para tratar de algumas situações de ordem particular. Toda e qualquer movimentação do Soares sempre coloca, na cabeça do torcedor, a ideia. Será que ele pode rever a situação dele? Ou seja, ele rever a ideia de sair em dezembro? Essa é a pergunta que todo gremista tem, até porque todo gremista sabe que Soares foi a peça que modificou todo o processo. Toda a condição do grêmio do Grêmio muda a partir da peça Soares. A figura de Soares é que determina a mudança de todas essas situações dentro do Grêmio. Acréscimo de sócio, coisas nesse sentido. Só que esta viagem dele para a Espanha acabou criando, mais uma vez, aquela mágica Soares. Conversei com algumas pessoas do Grêmio, algumas pessoas também do staff, para entender quais os caminhos. Todos, sem exceção, dizem, esqueçam a possibilidade de Soares estar aqui no ano que vem. Esqueçam isso. É preciso dizer que a forma como Soares Soares desenvolveu aquele momento para refazer o contrato dele deixou-se em cicatrizes em todo o ambiente do Grêmio. É evidente, aquela situação envolvendo o joelho, tudo que aquilo estava muito claro, acabou a partir da assinatura terminando. O jogador está atuando todos os jogos, como fazia antes, e está tudo bem. Só que isso tem repercussão para o ano que vem. E eu não estou falando do lado do Grêmio. Evidente que o Grêmio gostaria de ter o Soares. Eu estou falando também da forma como ele desenvolveu isso. Ele tem uma maneira de entender a vida, a forma como ele administra a família, e que isso dificilmente vai ter alguma solução que não seja a da saída dele, ida para os Estados Unidos, ou até mesmo a possibilidade de aposentadoria, enfim, o que ele decidir para a carreira dele. Essa é a lógica da hora e é isso que está sendo discutido. O Grêmio, inclusive, já pensa em plano B, tenta construir nomes, marcas para o plano B. É isso que o Grêmio está trabalhando. O Grêmio não está pensando em nada além de ter muito claro o seu novo jogador para frente, os seus homens de extrema, como vai fazer para suportar, para compor a saída de um jogador tão grandioso. A gente sabe que o advogado do Soares, ele está na Espanha, mas a gente sabe também que todo o contrato que foi refeito foi com ele aqui. Ele não precisou ir à Espanha nem para fazer a vinda dele para cá e muito menos para refazer o contrato que ele fez saindo do Grêmio ou diminuindo um ano de contrato com o Grêmio. Então, não é essa a lógica que indica, ah, não, ele está indo na Espanha para dar uma olhada? Nada disso. Precisaria ir. Não precisaria ir, como não foi para vir para cá e nem para refazer o contrato. Então, são situações como essa que precisam ser muito bem determinadas para não criar falsas ilusões na cabeça do torcedor do Grêmio. A notícia do momento e o entendimento do Grêmio no momento é um entendimento de esqueçam a possibilidade de permanência do Soares a partir de dezembro. Qualquer situação, qualquer situação diferente disso, será surpreendente, inclusive, para as figuras do Grêmio, inclusive, para os patrocinadores, que já sabem dessa antecipação e não cogitam ou não se cogitou junto a eles qualquer situação envolvendo a permanência dele no ano que vem. Soares é um jogador que vai ficar para a história do Grêmio como o jogador que fez o Grêmio retomar o protagonismo rapidamente a partir do retorno da segunda divisão. E é inquestionável o seu valor interno junto aos torcedores mais jovens. Ninguém pode fazer nenhum tipo de reparo com relação à atitude dele, porque ele teve capacidade dentro do campo, foi uma marca importante para a construção do Grêmio e, na saída, teve uma ou outra incomodação, teve uma ou outra situação, mas isso faz parte também de como o jogo se desenvolve. Essa lógica do futebol, esses meandros, esses bastidores, eles muitas vezes são com cordas esticadas, são com gente puxando para um lado e puxando para o outro, isso também faz parte deste grande negócio que é o futebol. E Soares foi aqui em Porto Alegre durante todo o período, e nós temos ainda mais doze jogos para ver Soares com a camisa do Grêmio, ele foi um grande jogador. Essa é a grande verdade, Soares foi um excepcional jogador que ganhou partidas, que deu soluções ofensivas, que jogou muitas vezes completamente sozinho. E eu digo sozinho no sentido de falta de qualidade mínima próxima dele. Então são coisas que nós não podemos esquecer e não podemos tirar, tirar da nossa ideia, tirar da nossa visão o tamanho desse jogador. Mas isso não quer dizer que a gente crie ilusão e que a gente venda falsas situações. A gente viu, por exemplo, que o Messi acabou tomando uma atitude que eu não considero correta, e eu acho que hoje discute também esse período que ele vai ficar sem futebol, mas talvez essa seja também a escolha deles nesse momento, que é de diminuir o ritmo, que é diminuir o grau de competitividade. Soares é um sujeito muito competitivo, mas a gente nunca sabe o que que isso está sendo determinado. Então, esse momento é um momento de pensamento, de entendimento, mas sobretudo de tentar entender exatamente a verdade. E a verdade é agora, pro Grêmio, é de despedida. Não é uma ideia de renovação. E esse é um ponto que nós precisamos respeitar. Soares vai estar aqui pra treinar no final de semana, vai treinar, vai estar em campo, porque ele tem sido muito dedicado a isso e o Grêmio quer muito a Libertadores. Pensando bem, né? Só vai ter chance na Libertadores, só vai ter chance se o Soares estiver muito forte nesses 12 jogos. Se o Soares sai do time nesse momento, bom, aí o Grêmio, aí sim, fica muito mais difícil. Já tá difícil. Imagina sem Luizito Soares. Mas isso não vai acontecer. Doze jogos, doze jogos de Soares e muitos gols e muitas assistências, que foi o que ele fez desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Ganhando partidas, fazendo gols importantes e estando com o Grêmio nessa luta pra retomada do protagonismo. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube.